E olha essa que aconteceu no Brasil, agricultores se unem e asteiam uma grande faixa em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, olha só como aconteceu. Os agricultores com muito carinho erguem uma faixa e são aplaudidos por uma população que estava ali próximo. Aparentemente estão preparando uma caminhonata e também uma carreata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E você, o que achou da atitude desses agricultores, esses fazendeiros? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu sou o Guto, canal Solar, se inscreve aqui e ative o sininho. Até a próxima, tchau! Tchau, tchau!